Queridos amigos que acompanham o canal, pessoal, será que daqui a alguns meses, anos, décadas, vão lembrar aí do CRE como o subprime de 2024, estourando aí muitas bolinhas, hein gente? Que imagem sensacional, mais uma gerada aí pela IA, não é mesmo? E nesse vídeo, então, vamos conversar sobre o que é o CRE e por que temos tantas bolhas de novo, hein pessoal? Não é o Morfeuzinho que está falando, é a grande mídia. Sim, gente, se já está na grande mídia, é porque realmente é muito difícil de evitar o que está vindo. Então vamos começar com o que exatamente significa o CRE. É simplesmente uma abreviação de Certified Real Estate, ok? Ok, oh my god, né, como eu costumo dizer aí, que o pessoal gosta, né? E de novo o Summers, né gente? O Summers aí, que foi ex-chefe do Tesouro, sempre que o sistema quer mandar alguma mensagem, né gente? Um pouco mais perigosa aí, eles se utilizam do Summers, porque por ser, né, obviamente aí, ex-chefe do Tesouro, é o cara, né, que manja, entre aspas, né? Porque sabemos que esses caras apenas assinam documentos, né pessoal? Quem manda mesmo são as grandes instituições, né, são os grandes bancos. Então ele está falando aqui, ó, o CRE é mais urgente para o FED do que regras de capital. O que isso significa, pessoal? Vamos chegar lá, né? Então aí, ó, eles já estão falando com todas as palavras. Vê risco de consolidação entre bancos. E finalmente, sinaliza a falta de transparência de preços para participações do CRE. Então o que ele está falando aqui, né, pessoal? É notável, né gente? É notável aí como a Bloomberg, as grandes mídias, vêm falando cada vez mais desse tipo de problema. E aí o FED, né, depois, para não ser chamado de omisso, ele vai lá e ele começa a apertar regras, né, pessoal? O que isso significa? Basicamente ele fala o seguinte, olha, se vocês aí, né, um banquinho aí, está apostando 100 milhões de dólares, a gente vai exigir que vocês tenham pelo menos 20 guardado, né? Antes era 10, agora é 20. Então eles estão tentando, como o mercado financeiro diz, né, aumentar as margens para, se tiver algum problema, eles terem mais dinheiro líquido, né? Pessoal, resolve fazer isso agora, né? É óbvio que não, né gente? É óbvio que não. A vaca já foi para o brejo, tá certo? Falamos aí no vídeo de ontem, né, como grandes empreendimentos já não estão pagando a hipoteca, pessoal. Imagina, virou o seu madruga, né? Não paga mais o aluguel, que é isso, gente? Tá certo? Então, já é uma realidade, pessoal. Já é uma realidade, é óbvio, né? Já passou do tempo. A mídia é sempre, né, atrasada. Ela sempre fala quando já passou, porque senão ela gera um grande pânico. E tá aqui, gente, né? Não precisa pesquisar muito, de novo, na Bloomberg. Preocupações com risco sistêmico. Vocês já viram a Bloomberg falar de risco sistêmico? Tá aí, ó. Crescem entre gestores financeiros à medida que problemas imobiliários causam turbulência, né? Então é onde, pessoal, que o CRE, né? Bom, por ser aí real estate, a gente tá falando de Estados Unidos? Nananinanã. Nananinanã. Estados Unidos, China, né? São as fontes mais prováveis. Mas também, como já falamos aqui, a Ásia tá cheia de problema, né, pessoal? Japão. Europa também. Nossa, Reino Unido, cheio de problema também, né? No real estate. E últimos números de inflação reduziram a probabilidade de cortes, né? Então, além de tudo, né? Além de tudo, os cortes aí de taxa de juros muito provavelmente não vão ocorrer. E o que isso tem a ver, né, gente? Com o CRE? Tudo, né, pessoal? Simplesmente tudo. Se você tem ali uma taxa maravilhosa por mês, né, sem correr risco nenhum, pra que que você vai colocar dinheiro, gente, nesse tipo de coisa, tá certo? Porque todo mundo tá falando que tá com problema. Então, tá aí, né, pessoal? Não é mais assim uma previsão. Já é um fato. Eles já estão falando em problemas, riscos sistêmicos, gente. Está aí, tá certo? O futuro, né, quando o CRE for finalmente, é considerado um novo subprime. Que bom que temos esse tipo de conteúdo antes. Estamos falando aqui, né? Fevereiro de 2024. Não teve o crash ainda. Mas é impressionante como cada vez mais essas matérias aí nos levam a crer que algo assim está perto. Muito bom, pessoal. Olhem aí mais uma vez, né, o site da Morgantes Metais. Um material muito bom. Um produto muito bom. Lâmina, barra, moeda, gente. Pureza, né, absoluta aí. Não tem como o material ser mais puro que isso. Tem o cupomzinho com 5% de desconto. O produto chega em casa direitinho, né, gente? Feedbacks aí extraordinários de clientes. E não se esqueçam, né, pessoal? Isso daí não é o tipo de produto, né, que se compra pra fazer trade, né, gente? Pra esperar um boom, tá certo? Isso daí é algo que se passa, né, de geração para geração. Imagine aí que um percentual, né, dessa prata devia ser lá dos nobres europeus, tá certo? Então, os metais realmente são eternos, né, gente? Eles não precisam de um banco central. Eles não precisam de internet, né? Eu falo isso e o pessoal fica bravo, né? Eles não precisam, gente, de rede. Eles não precisam de nada, né? Nada, nada, nada. Então, tá aí, meus amigos, não percam esta oportunidade, né? Então, gente, o que a Bloomberg faz pra não causar pânico? Caramba, Morfeuzinho. Se a Bloomberg já tá falando assim, né, porque o mercado ainda não está em pânico. Simplesmente, pessoal, que eles estão com aquela desculpa, né, que uma crise de risco desse tamanho não afetaria grandes bancos como foi em 2008. Então, eles tiveram aí o cuidado, ó. Credores menores dominam maioria de categorias de empréstimos CRE. Percentagem em empréstimos por classe de ativos no final do primeiro semestre de 2023. Então, olha só, né? Todos os banquinhos regionais... Caramba, mas não são os bancos regionais, né, que causaram todo aquele tumulto no ano passado? Sim, gente, exatamente isso, né? E exatamente, gente, como foi em 2008, tá certo? É impossível, pessoal, impossível pensar, né, que um setor tão importante, gente, pra economia, poxa, são imóveis comerciais, né? Algo assim quebraria sem, obviamente, levar junto um monte de banco grande. Gente, e o Credit Suisse, né? Engraçado que vocês não falam, né? Não, Morfeuzinho, o Credit Suisse foi outro problema, né? O Credit Suisse realmente é aquela desculpa furada, né? Eles fizeram investimentos errados devido às taxas, né, de juros dos governos. Gente, quem acredita nisso? É óbvio que já era problema também, também, de CRE. A verdade é uma só, pessoal, que eu sempre falo quando eu comento a crise de 2008, né? A gente só vai saber, pessoal, o tamanho exato, né, dessa bagaça, dessa desgraça, quando estourar e os bancos finalmente se reunirem, né, pra fazer os cálculos aí do tamanho do impacto. Antes, gente, é só especulação. Simplesmente não dá para acertar, mas nem de perto. Olhem aí o tamanho do estrago, né? As 70 cidades, ó, com novos projetos, né, comerciais e residenciais também, os preços, então, estão caindo. Gente, já imaginaram preço de imóvel cair na China? Não, mas é muito pouquinho, gente. Pessoal, eu sempre lembro isso daí, né? Qual o retorno que alguma coisa dá? Gente, não importa, tá certo? Você não pode ver de forma, né, que você não desconte a inflação. Você tem que ver o nominal, gente. Você tem que ver o nominal, não adianta. E se você está tendo um retorno pequeno ou caindo um pouquinho, em um momento que você tem juros do mundo inteiro te garantindo 5%, ao mínimo, né? Não é que nem no Brasil aí, que é mais de 10%, então, imaginem. Para que você vai se arriscar em ação, meu camarada? Se você tem 10% Nosso acompanhamento semanal, né, gente, em opções, a gente mostra isso aí. Não vale a pena as ações aí do Brasil. Nossa, até as melhores perderam para a Selic. Então, é complicado. Pessoal, não deixem de entrar no Telegram. Vamos postar aí, né, essa parte desse filme maravilhoso. Eles estão dentro de uma loja maçônica. O Sr. De Niro e o DiCaprio. Link está na descrição. E também, gente, nosso novo patrocinador, Lindezas da Fabi. Para quem tem que comprar algum brinquedo para o filho, né? Tem produtos de beleza também. Gente, é um material de primeira, direto dos Estados Unidos mesmo, tá, pessoal? Eu conheço aí a dona, né? Então, eu digo que vocês podem confiar. Morfeuzinho garante. Tá certo? É queima de estoque, tá, pessoal? Vocês veem que não tem muitos produtos. Então, aproveitem aí que logo, logo, né? Devem vender tudo. Então, realmente, é por um tempo pequeno. E aí, gente, sempre lembrando, olhem como todos os grandes investidores estão espertos. Exercício de opções movimenta R$16,5 bilhões de reais, gente, na B3, com o pó disso. E a preferida, hein? A BOVA, né? A BOVA. Quem nos segue aí nos nossos canaisinhos sabe como é importante. Porque, né, gente, tem o valor ali adjacente, né? O ativo adjacente. A ação, índice, melhor de todos, sem dúvida nenhuma, a BOVA. Se você não sabe o que é isso, temos aí o nosso cursinho de opções, né? Não percam. E o próprio Bank of America, pessoal. Tá falando aqui, ó. O próprio Bank of America, né? Aí, né? IA. A bolha aí de inteligência artificial. AI, né? Baby Bubble. Metering. O que isso significa, gente? Olha o que eles estão listando, tá, pessoal? Não sou eu aqui, antes que me xinguem, né? A bolha do Bitcoin. A bolha da ARC, que já foi pro espaço. A bolha da FANG, que são as maiores empresas de tecnologia. E, finalmente, a bolha de IA. Gente, esse gráfico aqui eu vou subir lá também. No ciclo de mercado, né? Porque é um bom resumo. Ó, Biotech. China, né? Teve uma bolinha ali também, depois de 2008. A bolha de housing, né? Exatamente do subprime. Internet. Ásia. Japão. E o gold, pessoal. O ouro já teve bolha. Você acredita nisso, rapaz? É claro, meu amigo. Todo ativo, né? Exatamente quando pôde voltar a adquirir ouro e que o pessoal explodiu completamente o valor. Então, que interessante, né, gente? Então, tá aí, pessoal. Só não cai quem... Aliás, só cai quem quiser, né? O golpe está dado. Só cai quem quiser. O que vocês acham quando a bolha do CRE estourar? Todas essas vão atrás. Comentem aí. E não percam, pessoal. Essa semana aqui, ó. Vamos falar sobre os ETFs. Black Swan. O que é isso, né, gente? Cisne Negro. Pessoal, quem investiu em ETF contra o mercado, queda de 99%. Por isso que é fundamental, né, gente? Cada um ter a sua estratégia. Porque você depender de ETF é muito complicado. Você não sabe o que os caras estão investindo. Então, faça a sua própria estratégia. Não percam aí o nosso cursinho de ciclo de mercado. Devo subir, então, gente, esses gráficos lá. Tá muito interessante. Pagamento único, tá, pessoal? Não é uma área de membro. Você paga uma vez só o curso. Tem acesso a um monte de vídeo. E ainda a gente sobe lá os dados, né? De gráficos toda semana. Aliás, todo mês, né? E temos, então, o nosso cursinho de opções. Se você não sabe o que é isso, como operar, dê uma olhadinha aí. O nosso curso realmente está muito legal. E, finalmente, a nossa área mensal com vídeos semanais. Devo subir, gente, entre amanhã ou quarta, né? Mas, realmente, tem coisas aí muito interessantes. E, mais uma vez, não percam o nosso vídeo do Portal 137. Muita gente gostou, né, gente? Então, o linkzinho também está na descrição. O filme mais ocultista de todos os tempos. Que todos tenham uma excelente semana. Um grande abraço! Abraço!